Bastam alguns minutinhos de exposição ao sol para que a pele fique ressecada. Muita gente costuma usar um hidratante corporal, mas na hora de comprar bate aquela dúvida. Qual o melhor? Os hidratantes das drogarias, das farmácias, farmácias de manipulação, são os hidratantes mais indicados, principalmente se prescritos por um dermatologista, por um médico especialista, que eles possuem óleo e elementos, ceramidas, ureia muitas vezes em diversas porcentagens e que vão promover sim uma hidratação satisfatória. O hidratante deve ser um aliado do protetor solar. Os preços variam de 10 a 150 reais. O cheiro do produto pode influenciar na escolha. Tem gente que gosta dos mais perfumados, mas isso não quer dizer que ele realmente hidrata a pele. E é bom ter cuidado. Óleos corporais ou de banho não são hidratantes. O óleo promove uma película protetora e essa película não tem o poder de penetração satisfatória. E aí depois a pessoa vem aplicando o hidratante por cima, aquele óleo formou uma barreira e você não consegue penetrar satisfatoriamente. Nessa época do ano também a gente orienta usar um sabonete com teor de hidratação melhor, que tem muitos no mercado aí. E aí está tomando banho e indiretamente está se hidratando. E aqui no salão da Rosana tem hidratação, acredite, até para os pés. É isso mesmo, é isso que ela está fazendo aqui agora na cliente. Ela mistura um pouquinho de creme hidratante para o corpo com sal. Por que o sal? Porque o sal é abrasivo e ele vai tirar células mortas tão indesejáveis que ficam nos pés desse cliente. A esteticista também tem uma dica caseira para quem quer gastar menos. É só misturar uma colher de glicerina com hidratante corporal e aplicar no corpo. Ela não ficou a pele oleosa, ela ficou a pele hidratada, mas não ficou oleosa. É fácil encontrar na internet receitas para a pele do corpo e do rosto, mas nem todas são confiáveis. Alguns produtos não devem ser aplicados na pele. O paciente chegou aqui, utilizou maionese para hidratar o rosto. E na maionese a gente sabe que tem aquela composição que tem o limão e o vinagre. Então acabou manchando todo o rosto da paciente porque ela tinha pele sensível. O outro caso é do medicamento AS, que é o ácido acetil salicílico. E o que acontece? A paciente utilizou, tinha a pele com bastante espinha e também sensível. Então acabou piorando aquela inflamação e manchando a pele. Se a pele for sensível, o cuidado deve ser redobrado. Muitos pacientes têm, além desse ressecamento, tem outras patologias associadas. Pode ter uma dermatite atópica, pode ter uma alergia da pele que ele mesmo desconheça. Então, ao fazer o diagnóstico das diversas patologias e juntar ela com o tempo ressecado, a gente tem um leque de diagnósticos, um leque de terapêutica para indicar para esse paciente.